Música Salve, salve, rapaziada, vídeo novo se iniciando aqui no canal do Vitinho, então se você não é inscrito já se inscreve E se você não deixou o like ainda, já deixa o seu likezão pra tá fortalecendo, fechou rapaziada Que tá começando mais episódios da nossa série GTA V Vida de Caminhoneiro Fechou meus parceiros, daquele jeitão que eu tô ligado que vocês gostam, demorou? Estamos aqui hoje com o 113, nossa aí o mais novo conjuntão do canal, certo? E eu já vim descarregar rapaziada, eu gravei pra vocês, era pra sair no vídeo de ontem aí, mas acabou que eu perdi o arquivo, fechou? Então vou trazer a volta pra casa aqui, dessa viagem top mano, saindo dessa empresa aqui, pensa na empresa grande rapaziada Mano, o conjuntinho tá aí, no vídeo passado eu tive que tirar as faixas mano, porque deu um probleminha lá, tive que tirar E acabou que não gravou né, então esse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês Deu um probleminha lá, eu tirei, mas nos próximos vídeos aí já vai tá com as faixas tudo bonitinho, fechou? Tô vendo aqui pra dar um grau nesse caminhão mano, pra baixar mais essa frente Já comenta aí o que que você acha, fechou rapaziada? Bichão já tá ligado aqui, já tamo pra botar pressão, botar botando do lado dele E vamo que vamo, fechou? Ele já tamo descarregadinho, tamo como? Daquele jeito Tirei o lameiro também rapaziada E nos próximos vídeos já vai tá com tudo mano, fechou? Só uns ajustezinhos E nos próximos aí vai tá como? Daquele jeito rapaziada Mano, é o seguinte rapaziada, caso eu ficar um pouco quieto aí mano, nesse vídeo eu vou tá sozinho E eu tô com uma tossezinha mano, chata, então pode ser que eu mute aqui e eu corte o vídeo Mas mano, não se preocupa não, fechou? Que é só algumas horas aí tá dando umas tosse Mas é porque esfriou também rapaziada Comenta aí mano, sua cidade aí, sua região Tá frio ou tá calor mano? Que aqui onde eu moro aqui no Paranazão Tá frio hein mano, falar pra você Tá frio demais moço Então vamos que vamos 113 daquele jeito Tô com o projetinho em mente rapaziada Ó, já vou falar pra vocês, já vou soltar no bigode Caminhão modelo dos novos rapaziada Provavelmente deve ser 2021 ou 2022 Não tô sabendo legal ainda direito Mas provavelmente aí vai vir aquela pedrada pra vocês, fechou? Vai acompanhando os vídeos então mano Já compartilha com parceira aí que gosta de caminhão, que gosta de GTA Não se esquece de se inscrever mano E mandar o canal pra ele falando Mano ó, conhece o canal desse mano aí e tal Dá uma força lá, se inscreve E acompanha os vídeos, fechou rapaziada? Então é isso meus parceiros Vamos que vamos daquele jeito Acelerando o carro E a cena que não pode faltar né Pegar aquele farolzinho só pra nós fazermos a média A mídia E vamos que vamos rapa Essa 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 empresa que eu vim aí mano Acho que eu vim e gravei com ela Gravei nela uma vez só pra vocês mano A empresinha é bem da hora Qualquer dia eu gravo com mais calma ali Vocês viram que abre ali o portão e tal Então qualquer dia eu tento gravar com mais calma quando eu carregar aí de novo, fechou? Quando eu carregar ali ou trazer ali né mano a carga Aí eu já gravo com mais calma pra vocês Mano, no outro vídeo eu tinha gravado Tinha ficado filé mano, no videozão Mas acabou que eu perdi o arquivo do vídeo Então mano, por isso que acabou nem saindo o vídeo aí, fechou rapaziada? Ontem aí mano, às 11h30 A tarde é pra tá saindo shorts mano, no canal Mas às vezes tá meio corrido, eu não tô conseguindo postar rapaziada Mas sempre que puder Vai tá saindo os vídeos às 11h30 E o shortzinho aí Às 7h Às 6h15 até 7h Sai aí, fechou rapaziada? Tá bem, tá bem Tá bem vazio mano A rodovia, não sei porquê Acho que deve ser pela hora Agora é papo de umas 12h30 rapaziada Nossa, o solzão tá estralando Normalmente esse horário não tem muita gente né mano Nas rodovias assim É difícil Então mano, vamos que vamos O que o nosso nós tá fazendo Não pode ficar parado né rapa Tem que tacar marcha Que caminhão não se paga sozinho Conta não se paga sozinha E conteúdo pra vocês né meus parceiros Qualquer coisinha que nós faz aqui É conteúdo né mano Conteudão Daquele jeito Aquele jeito que vocês gostam Se quer conteúdo mano No meu Instagram rapaziada Tô postando conteúdo de caminhão lá rapa Vou postar uns rios top mano Top, top pra vocês lá Fechou? Então mano Um melhor que o outro Um mais da hora que o outro Então acompanha lá mano Acompanha a versão Que tá mano Tá sincero rapa Tô com uns par aqui Da hora mano Coisa que vocês nunca viram no GTA aí mano Dificilmente Até no ETS aí É difícil ver uns rios Que eu fiz lá Fechou? Então vai tá saindo lá mano Pra quem não conhece meu Instagram É Vitim Underline Oficial Vitim igual escreve o nome do canal aqui V-I-T-1-N Underline Oficial Fechou rapaziada? Acompanha lá mano Que tá saindo mano Vai sair né Eu postei um lá já Mas vai sair As pedrada Os puro rios mano De caminhão De moto Vai sair vários lá mano Então se você não quer perder Já corre lá Se inscreve Dá um salvezinho na DM Que nós troca umas ideias Fechou? Tô respondendo bastante gente lá também Então se você quer um salve Quer alguma coisa Manda mensagem lá no Insta mano Que aqui no YouTube é difícil mano A gente trocar uma ideia Lá no Instagram É mais pessoal ali Mais rapidão A gente troca esse papo Fechou? Então é isso meus parceiros Opa A rádiozinha aqui Apertei sem querer Aquele jeitão Vamos que vamos Mano Tá bem morta a rodovia hoje Vamos ver se pra cidade Vai tá mais de boa né mano Ó o presídio aí Cadeião Cadeião tá Tá como hein Grande A gente tá tendo Algum bagulho lá na frente mano Será que é acidente? É rápido Nossa Logo umas viaturas da PRF mano Não posso parar rapaziada Os caras vão prender meu caminhão É blitz mano Poxa Os caras fechou a rua aqui mano Ó os caras Tá mandando parar mano Não vou parar não rapaziada Ó o cara com o bagulho ali Mandando parar Ah falou mano Nossa os caras Os caras vai querer Vim atrás Falou meus parceiros Vou tacar a marcha mano Nossa Já já os caras Vem atrás mano De mim Meu Deus do céu Ah pô Ainda bem que nós tá descarregado Vamos tentar correr mano Os caras não vim atrás aí suave Nossa o problema é civinho mano Eu acho que o cara mandou parar rapaziada Eu furei o bloqueio aí Danado O Bobby tá sem surfilme mano Deu pra ver que era uma criança dentro Tá ligado? Tomara que tenha ficado suave Nossa Pode ser que chegue a multa também lá em casa né mano Agora eu não sei se Acho que furar bloqueio Acho que é É Ah não sei como é que fala mano De não obedecer a ordem É eu não obedecer a ordem de parada né Um bagulho assim Nossa rapa Meti o louco também mano Puta merda Mal Mal o jeito que eu falei aí rapaziada Mas mano Ah pelo visto não tá vindo atrás não mano Então vamos que vamos Tomara que não dê nada né mano Dependendo da multa aí Quanto for também É uma pauladinha né mano Pelo que você não tá obedecendo os caras tio Pode ser que Seja meio caro mano Nossa agora eu me lasquei de acordo hein Jesus Mas dá nada rapaziada Vamos ter que esperar agora Vamos ver de qual é que vai ser né Chegando aqui Eu vou tentar parar num posto ali pra cima mano E vou Vou ver se eu deixo o caminhão pra lavar Ele deu uma sujadinha mano Ver se eu deixo o caminhão pra lavar E dou uma enguardada nele E vou tirar os outros caminhão pra fora também né mano Estamos saindo só com esse ultimamente Nossa rapaziada Meti o louco aí Furei logo o bloqueio da PRF mano Aqui é coisa de louco meus patrão Tomara que não dê nada né rapaziada Tomara a Deus que não dê nada Mano eu não vou nesse Ah esse posto aqui não lava mano Tinha esquecido Botei aqui num posto lá pra baixo rapaz Mano a cidade também tá Zero movimento mano Vai saber o que aconteceu Será que o povo foi tudo pra praia hein Por causa do feriado mano Isso é louco Tá tendo ninguém pras ruas Ninguém ninguém Zero 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 público Mas é isso Como que vamos rapaziada mano É só loucura esse canal aqui rapaziada Acabamos de furar o bloqueio da PRF Tamo dando um rolê aqui na cidade mano Tem que ir atrás de um posto Tem um lava rápido aí de caminhão Mas você tá doido motorista Quem foi o bloqueio foi nóis Não posso parar não rapaziada As vezes se os caras enquadrar Igual enquadraram esses dias aí Parando tá na rodovia Os caras dão um boi de liberar As vezes você solta um senhão Para e os caras liberam Mine Blitz mano Que tem um monte de policial Moiado mano Moiado 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 E pelo visto eles acabaram de começar a Blitz mano Não tinha nem um carro Nem nada parado ali Que eles apreendeu Também tá mó parada A cidade em si né mano Estranho rapaziada Estranho estranho Você tá doido Mas é isso meus parceiros Vamos que vamos rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Desse videozão aí mano Se você gostou rapaziada Não esquece de deixar O seu like aí Seu joinha mano Aperta no botão Com o dedinho pra cima aí Fechou Não esquece de inscrever no canal Clicando no botão vermelho Inscrito inscreva-se mano Clica aí Se inscreve E é nóis rapaziada Tamo juntão Até o próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E é nóis rapaziada 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 E é nóis rapaziada